24 anos de prisão. A ex-presidente da Coreia do Sul, Par Kunye, foi condenada por vários crimes de corrupção e abuso de poder. O Tribunal do Distrito Central de Seul determinou ainda que fosse paga uma multa de cerca de 13 milhões de euros. O juiz deu como provado que a antiga chefe de Estado obrigou empresas sul-coreanas a entregar somas elevadas de dinheiro a duas fundações geridas por uma amiga próxima, conhecida como Rasputina. Par que está detida desde março de 2017, filha do ditador que ocupou o poder na Coreia do Sul entre 61 e 79, foi a primeira presidente destituída em democracia após violentos protestos. Ironicamente, foi eleita em 2013 como a incorruptível filha da nação.